Olha, eu estou aqui em Barra, Barra do Rio Grande, que eu conheço há muitos anos e desta vez estou tendo o prazer de conhecer essa figura aqui, uma autoridade dessa cidade aqui. Inteligência, muita competência e com ele mesmo, Filiz. E é pelo jornal dele, o Jornal do Centro-Oeste, que a gente fica sabendo aqui das novidades, que a gente se informa e se atualiza. Parabéns aí, viu, Filiz? Seja sempre bem-vindo aqui na nossa cidade. Opa, rapaz, eu louco. Caso que diante. Então, está aqui, ainda tem o Anderson aqui. Manda aqui para sejar na nossa cidade. É o grande historiador da Barra, que é o Anderson. Só com os dois. Aliás, visitar a Barra não é privilégio para muita gente, não. Para poucos. Eu sou um dos privilegiados. E conhecer não só a cidade, como essas figuras aqui maravilhosas. O Anderson, a esposa dele ali, os filhos, né? E o grande Filiz. Aqui, ó. Como diria uma amiga minha. Não é pelo tamanho da espada que se mede o herói. Está aqui a prova disso aí, ó. Valeu, Filiz. Valeu, Filiz. Prazer, amigo. Prazer, Ana. Para fazer isso aí, ó.